Bom dia meu Deus querido, as aulas já vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já estudar. Abençoe a nossa escola, nossas tias, nossos coleguinhas, nosso papai, nossa mamãe e o nosso lar. Amém. Bom dia, ó professora, de vontade que eu estou. Deixei a mamãe em casa, seu filho agora eu sou. Palmas, 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 pé, pé, pé. Viva a escola, que bonita ela é. Palmas, 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 pé, pé, pé. Viva a escola, que bonita ela é. Chegamos a nossa escola, cantamos com alegria. Saudamos as nossas tias, bom dia, bom dia. Depois vai entrar na sala, cantamos com alegria. Saudamos os coleguinhas, bom dia, bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Segunda-feira, galerinha. Dia 16 de agosto do ano de 2021. Dia 16 de agosto. Segunda-feira. Estamos começando mais uma semana. Só que o primeiro dia da semana é o domingo, tá? Mas o primeiro dia da semana que a gente tem aula é a segunda-feira, ok? E essa semana nós teremos uma semana mais curtinha. Porque dia 19, quinta-feira, não terá aula. É aniversário de Planaltina, tá? Aniversário da nossa cidade. Então aqui em Planaltina é feriado, tá bom? Porque é aniversário da nossa cidade. Vamos cantar a canção do dia? Cantemos felizes a canção do dia. Hoje é segunda-feira, dia de alegria. Pra lá, pra cá, pra lá, pra lá e pra cá. Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre quando o sol está aparecendo. Pra lá, pra cá, pra lá, pra lá e pra cá. Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Segunda-feira, meus amores. Dia de alegria. Vamos acordar? Nossa semaninha está começando. Vamos fazer a oração do Santo Anjo. Agradecer o Papai do Céu pro nosso final de semana. Estamos todos bem. E pedir pra que nos abençoe nesse dia de hoje. Vamos lá? Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador. Se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Amém? Vamos cantar uma musiquinha pra animar essa rodinha? Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão. Quando quer, conta, ouvi-lo. Bichinhos, os seus pezinhos, ele se esca o chão. Ele bate as asas, ele faz? Piu, piu. Mas tem muito medo, é do gavião. Ele bate as asas, ele faz? Piu, piu. Mas tem muito medo, é do gavião. Muito bom, galinha. Então vamos acordar aqui hoje na segunda-feira. A tia agora vai trabalhar com vocês a nossa chamadinha. Então vamos observar o nome que a tia vai mostrar aqui. E em seguida nós vamos trabalhar as letrinhas desses nomes, ok? Então prestem atenção. Pessoal, todo mundo tem nome. Veja só como é que é. Paulo, Luiz, Júlio e André. E o seu nome? Como é que é? Tayla. Tayla. O nome da Tayla começa com T. A T de Helena. E T é uma... Calma, Helena. E T é uma consoante. Depois tem o H de Helena. Tem o A, o Y, o L e o A, ok? Tayla. Essa é a fichinha da nossa amiguinha Tayla. Pega, linda. Todo mundo tem nome. Pessoal, como é que é? Paulo, Luiz, Júlio e André. E o seu nome? Como é que é? Atos. Atos. O nome do Atos começa com A. A é uma vogal. Depois tem o T, o H, o U e o S, ok? S de Sofia. Atos. Pega, Atos. Para terminar, a tia vai trabalhar mais uma fichinha. Todo mundo tem nome. Veja só como é que é. Paulo, Luiz, Júlio e André. E o seu nome? Como é que é? Mário. Mário. O nome do Mário começa com M, de mamãe. E o M é uma consoante. Depois tem o A, o R, o I e o O, ok? Mário. E o acento agudo aqui em cima da vogalzinha A, que torna a sílaba mais forte, ok? Então, galerinha, a tia vai finalizar a nossa rodinha, tá? Onde eu finalizo também a nossa chamadinha. Para a gente começar as nossas atividades de uso, ok? 3, 2, 3, 2, 3. E aí? Obrigado.